Artigo 155 do Código Penal Brasileiro caracteriza o crime de furto e no início da tarde desta última quinta-feira, dia 30 de setembro, mais um crime de furto foi registrado aqui na cidade de Mossoró, mais precisamente no centro, na rua Quintino Bocaiúva. Era por volta das 12 horas e 40 minutos e um suspeito estava justamente nessa bicicleta aqui, essa bicicleta de cor azul. Na posse dessa bicicleta estava o Francisco Marcleudes de Freitas e Beira. A bicicleta pertence a ele mesmo, mas ele utilizou essa bicicleta para chegar até um estabelecimento comercial ali na região do centro da cidade de Mossoró. Lá nesse estabelecimento comercial, devido a que a cidade de Mossoró está no feriado, no feriado de 30 de setembro, ele aproveitou que não tinha movimento de muita gente e conseguiu subtrair as peças de um motor de uma central de ar, uma grande central de ar, ali naquele estabelecimento comercial. As informações constam que ele agiu rápido e após furtar essas peças, fugiu na sua bicicleta, levando as peças dessa central de ar, mas o proprietário então daquele estabelecimento conseguiu perceber momentos após que realmente tinha sido furtado, entrou em contato com a polícia militar. As características foram repassadas para a PM e a polícia, em diligências ali em torno, conseguiram efetuar a prisão então do Francisco Marcleudes de Freitas Ribeiro. O Francisco Marcleudes estava nessa bicicleta no momento em que foi abordado, estava sentado na calçada, a bicicleta encostada e já se preparando para ir embora com as peças, mas naquele momento a polícia militar então fez a abordagem e conduziu ele até aqui, a delegacia de plantão localizada no Grande Alto de São Manuel. Aqui foi realizada toda a oitiva e ele foi preso e autuado em flagrante pelo crime de furto através do Código Penal Brasileiro, artigo 155. A bicicleta então ainda se encontra aqui na delegacia de plantão. Os procedimentos cabíveis na lei serão realizados, já o Francisco Marcleudes foi direcionado para o sistema prisional e permanece agora à disposição da justiça. As peças da central de ar já foram devolvidas a seu legítimo proprietário.